E aí povo lindo, voltei! Galera, hoje eu vou fazer um challenge muito legal que está ocorrendo aí no Instagram pelas pessoas que fazem fotografias criativas, fazem aquelas artes lá com as fotos e claro que eu ia trazer esse desafio aqui pro canal também, né minha gente? Mas eu confesso pra vocês que eu não tenho aquela habilidade toda de fazer aqueles desenhos nos tablets, entendeu? Como o povo faz que fica tipo assim um desenho cartoon incrível Então eu consegui encontrar um aplicativo que transforma a sua foto naquela foto cartoon assim ó Com um clique, entendeu? E se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar aqui o desafio que está rolando que é o To Me Challenge Que é nada mais nada menos do que você colocar metade do seu rosto normal e a outra metade do seu rosto cartoon Se caso você reproduzir essa foto, coloque a hashtag FizComAlili e me marca no Instagram Estou colocando a fotinho de vocês no final de cada vídeo de foto criativas, hein? E pra fazer esse challenge eu precisei utilizar dois aplicativos Que é o Pixard e o aplicativo Kmart A primeira coisa que você vai fazer é tirar várias fotos É importante que você tire mais ou menos assim de lado E tire também de frente pra ver qual posição que fica melhor Então bora pras posições, galera! E agora sim, bora pra edição, meu povo! Bora começar esse tutorial, Brasil! Vou utilizar esses dois aplicativos que eu já falei pra você Que é o aplicativo Kmart e o Pixard Vou entrar primeiro aqui no Kmart E apertar aqui pra pegar minha foto Agora eu vou pegar a foto que eu quero transformar em desenho E vou apertando aqui ó Pra ver como eu quero que fique o meu desenho Achei esse daqui bem legal, ficou bem incrível, tá vendo galera? Aí eu vou vir aqui ó, nesses três negocinhos aqui E vou dar mais uma arrumada nessa foto Aqui você consegue aumentar ou diminuir o contraste da foto O brilho também ó, a brilhosidade E aqui a cor dela também você consegue arrumar Depois que você deixou a sua foto do jeito que você quer Você vai apertar de novo nesses três pontinhos pra tirar E vai apertar aqui nessa setinha pra baixo Para salvar a sua foto Feito isso, agora eu vou entrar no Pixard No Pixard eu vou pegar essa foto aqui Que eu acabei de editar no outro aplicativo E eu vou vir aqui em desenhar Vou apertar aqui na cor Colocar a cor branca Colocar aqui ó, no tamanho mais ou menos 6 E aí eu vou fazendo um monte de zigue-zagues no meu rosto Desse jeito aqui E agora eu vou apertar para salvar a sua foto Essas linhas feitas galera Agora eu vou vir aqui em adesivos E vou colocar aqui em cima Olho Vai ter vários olhos aqui bem fofíssimos da vida Mas descendo um pouco mais aqui pra baixo Vai ter esses olhinhos aqui, tá vendo? Aí você pega o olho que for da cor do seu, né? Eu vou pegar esse daqui Agora galera Eu vou colocar esse olhinho Só deste lado aqui ó Mais ou menos do tamanho do meu Desse jeito Vou apertar na borrachinha E apagar o outro olho E aqui eu vou apagar essa parte também Pronto ó Feito isso eu vou vir aqui em adesivos novamente Vou colocar em olho novamente E aí eu vou descer aqui ó Aqui embaixo vai ter alguns cílios Tá vendo galera? Olha quantos cílios legal Eu vou pegar uns cílios aqui qualquer E eu vou colocar aqui no meu olho ó Tem que ser bem certinho galera Pra ficar parecendo que realmente é os seus cílios, entendeu? Aí é só apertar a borrachinha E apagar aqui o lado de baixo, né? Se você quiser colocar embaixo também pode, tá? Eu não vou colocar não Feito isso Eu vou vir em adesivos novamente E vou escrever batom Vai ter várias bocas aqui Super fofíssimas da vida Com batom e tals Mas vou descer mais um pouquinho Que eu ainda não achei a boca que eu queria Achei ó Vou pegar essa daqui Que é bem estilo desenho mesmo Agora eu vou diminuir Essa boca aqui ó Pra ficar né De acordo com a minha boca Vou diminuir a opacidade também E dar uma diminuidinha aqui também ó Pra ficar mais ou menos O desenho do formato da minha boca ó Desse jeito aqui Vou apertar aqui na borrachinha E vou apagar a parte de baixo Vou deixar somente a parte de cima Essa parte aqui também você apaga E até essa linha branca aqui Você também apaga Só deixa da linha branca Para o outro lado, entendeu galera? E o restante você apaga Vou aumentar a opacidade Vai ficar assim ó gente Feito isso eu vou vir aqui Nesse maisinho de novo Vou apertar em adesivos E eu vou pegar a mesma boca ó Vou diminuir a opacidade E fazer a mesma coisa Que eu fiz com a boca de cima Vou diminuir aqui Pra ficar mais parecido com a minha Agora é só apertar a borrachinha E apagar o restante Aí meus amores Vai ficar desse jeito aqui ó Lembrando que este lado aqui Você não precisa fazer direitinho Somente este lado Feito isso Agora eu vou vir aqui Em adicionar fotos E eu vou adicionar A mesma foto Gente tem que ser a mesma foto Que o editor No outro aplicativo Ela tem que dar certinho assim ó Diminuir um pouco a opacidade E apertar a borrachinha Agora galera Eu vou apertar aqui na borracha E eu vou apagar Todo esse lado da foto Até a linha branca Essa linha branca É realmente pra você né Saber até onde que você tem que apagar Tá vendo? Apaga tudo gente Não tem segredo ó E aí depois É só você aumentar a opacidade E ir arrumando aqui nos cantinhos ó Mas olha como já tá incrível galera Eu vou vir aqui em ferramentas Vou apertar em clonar E eu vou clonar essa parte aqui né Pra tirar a marca d'água Do app Camarty É só apertar onde você quer clonar E clonar essa parte aqui gente Olha só galera Já clonei essa parte Agora eu vou vir aqui em efeitos Vou apertar em repor cores Clicar aqui ó No batom E deixar ele rosa né Porque o meu batom ele é rosa Então pra dar um sentido nesse negócio aí E agora eu vou apertar a borrachinha E vou apagar somente o batom ó Paga só o batom gente Pra ficar mais fácil Feito isso Agora eu vou apertar Uma setinha pra baixo E uma setinha pra cima ó Pronto Ficou só o batom cor de rosa E o restante da foto Ficou da cor que estava mesmo E agora galera Só pra dar aquela finalizada Eu vou vir aqui em adesivos E vou escrever rosa Logo de cara já vai aparecer Esse negócio aqui ó Eu vou clicar nele E eu vou colocar esse negócio Derretendo aqui ó Pra dar um efeito legal na foto Tá vendo galera Aí é só apertar a borrachinha E apagar esse negócio todo Deixar como se realmente Só estivesse descendo entre você ó E pronto gente A foto está prontíssima da vida Viu como foi muito fácil De fazer essa foto desse jeito Do que se a gente fosse desenhar de verdade né E agora segura meu povo Que eu vou mostrar como que ficou Topzera essa foto Bora Se você não quer perder nenhuma novidade Que corre aí nas redondezas da internet Vem fazer parte da família mais tamblerzeira desse youtube Já se inscreve nesse canal Deixa o seu like E me segue também no meu instagram Tô vendo que tem muita gente que não me segue no instagram hein Bora vir comigo pro instagram galera Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.